10 sintomas do TDAH, e o que durante toda a minha vida era a menina agitada, somente agora reconheci. Para ficar quieta, para assistir a uma live, por exemplo, tenho que ocupar as mãos. Ocupa aí no teclado, Elayna, agora você fica aqui com a gente. E ela falou que a falta de concentração e atenção atrapalha muito. Então, se interfere na sua vida, procure tratamento, né? Exato. Se precisar de intervenção medicamentosa, depende do caso, sim, mas intervenção comportamental, precisa tratar, porque atrapalha a sua vida. Muitos amigos acabam tendo até depressão, porque se sente frustrado, porque não consegue terminar o que começa, muda de emprego toda hora, então precisa avaliar. Se te traz prejuízos, precisa tratar, né? O Alexandre foi diagnosticado já, eu que achei o problema nele, porque era um problema. E estava, e o pior é que pegava com os meus problemas, porque eu tenho os meus defeitos, tenho as minhas coisas, e aí, sou apaixonada por ele, ele é apaixonado por mim, mas como é que a gente fazia coisas de diferenças, né? E eu fui vendo, falei, gente, não é possível. Eu fui vendo, até que eu estudando, eu só estudava autismo, né? No começo dos anos 2000, o pouco falava também de TDAH. E aí, depois que eu fui vendo que ele tinha o ADHD, né? Que eu estava estudando sobre autismo, aí tinha uma frente lá que dizia que o TDAH seria o primeiro passo para a pessoa ter autismo. Então, eu comecei a estudar sobre esse ADHD, que é o TDAH, e comecei a ver todos os pontos do Alexandre. E ele só foi ter o diagnóstico dele também em 2014, com a doutora Sueli, que ela falou, mas é óbvio que ele tem TDA, né? Ele é predominante, que é a atenção, né? É atenção, ele não é hiperativo. Apesar de algumas vezes, assim, ele parecer um pouco agitado, mas é porque quando ele se engaja em alguma coisa, ele tem aquele hiperfoque, aí ele começa, aí você tem que tomar cuidado. Quando ele fala, uma vez a gente foi jogar paintball com os amigos, e aí ele se esmou que a gente tinha que jogar paintball pra vida. E aí ele não conseguia fazer outra coisa, porque ele só queria pesquisar. A gente não tem dinheiro, a gente não teve dinheiro pra ir ao jogo. Ele queria comprar arma, comprar todo o aparato. A gente não ia falar flexão, mas ele ficou engajado naquilo. Então, quando ele cisma com alguma coisa, aí eu tenho que falar pra ele, olha pra mim, olha pra mim. A gente diz, minha mãe, então, você tá em looping. Aí ele fala, tô, me ajuda a sair? Porque ele já sabe, mas isso foi de, assim, muita conversa, muita análise aplicada do comportamento, fazendo aqui em casa com ele, pra ele notar onde que tava prejudicando, pra ele poder conseguir se reorganizar, fazer agenda, porque ele não consegue guardar nada na cabeça. Então, a gente teve que... Aí ele tava esquecendo de anotar na agenda. Olha só o problema que é. Entendeu? Então, aí ele tem que ficar o tempo inteiro. Ele esquece de pagar contas com toda a frequência do mundo. Então, não é uma brincadeira o TDAH. Não é uma brincadeira. E aí, quando ele olha pra trás, ele vê que na escola ele tinha, né? Dificuldade que é... Ele era acima da média, inclusive. Só que ele não consegue mostrar todo o potencial dele de inteligência por causa do TDAH. Olha que absurdo. O déficit de atenção dele atrapalha essa inteligência que ele tem. Ele é super inteligente. Mas, às vezes, a impressão... O pessoal roda de amigos, ele fica, às vezes, como o bobão, como o engraçado. Porque não entende. Então, dá a impressão que falta o intelecto. Mas não é que falta o intelecto. A falta de atenção atrapalha. Sendo que o QI dele é alto. Ele consegue aprender as coisas, mas ele tem dificuldade pra aprender por causa do déficit de atenção. Aí, o que você tem que fazer é olhar pra trás, lá na sua infância. Como que era na escola? Pra ter certeza se realmente é. Porque o TDAH não surge do nada na vida adulta. Tem que vender a transformação do meu desenvolvimento. Tem que vender desde a infância. E aí, a Elaine falou, depois da minha segunda faculdade, desistir de estudar, porque perdia muito tempo pra realizar tarefas simples. Porque não parava. Então, a sua hiperatividade é, né? Não me concentrava. Ali, é cinco ou seis vezes a mesma coisa. É, o TDAH. O atender de atenção e a hiperatividade. Tem um dois, provavelmente. Mas procura um neuro, ou um psiquiatra, né? Pra fechar mesmo o diagnóstico e começar as intervenções. Porque atrapalha a sua vida, né? Uhum.